O Jesus chega, o Jesus chega com aquela pressão ali, tem o jogo com o Emelec e tudo mais, né, tem a derrota no Equador, tem que virar em casa, escalação que não deu certo no primeiro jogo, o Domi chega aí, é um trauma, é uma ruptura do melhor trabalho, talvez, da história do Flamengo, o Rogério chega com a terra arrasada do Domi, o Renato, a gente pode dizer que ele, desses todos que a gente colocou na tela, foi o que pegou menos terra arrasada, em termos, assim, de produção, até de resultados mesmo, o VSR? É, assim, desses todos aí, você tem uma questão importante que é o Jorge Jesus chegando pra mudar o que tava ali, né, então esse é um ponto importante de você ver, o Jorge Jesus chega num time que vinha mal em termos de atuações, que era o Flamengo do Abel, apesar dos números especificamente não serem ruins, né, passou em primeiro na Libertadores, ganhou o Carioca, tava ali um começo de meio de tabela do brasileiro, mas as atuações eram ruins do ponto de você ter dúvida se o Arrascaeta era titular do Flamengo ou não, né, isso era um tema recorrente na época do Abel, o Arrascaeta era banco do Abel na maior parte das vezes, então, assim... Tem muita gente lembrando disso no chat, é verdade. É, é, a partir daí, a partir daí, você, todos que vieram depois, já se valem de uma infraestrutura feita pelo Jorge Jesus. O Domi, o Rogério e o Renato, eles hoje, basicamente, bebem da fonte do que o Jorge Jesus plantou. Então, esse é um ponto importante. É, por isso que você analisa ali com o Jorge Jesus, e o Jorge Jesus começa com atuações muito ruins. O Flamengo empata com o Atlético Paranaense lá, merecia ter perdido. O Flamengo perde para ele, para o Emelec, lá no Morro, foi 2x0 e poderia ter sido mais. Tem um pênalti que é desmarcado por causa de um lance que bate na mão bem, sutil, ali. Então, assim, poderia ter sido mais. Então, você tem isso. Os outros que vieram, eles não conseguiram se valer tanto da base feita pelo... Não é da base que eu digo de jogadores, mas o modelo na cabeça dos jogadores. Porque aqui a gente está falando de jogadores que passaram a perceber valor na forma como o Jorge Jesus botou eles para jogar, tá? Então, assim, o Jorge Jesus, ele impactou a visão de futebol dos próprios atletas. Os outros jogadores, os outros treinadores, o Rogério, o Domi e o Renato, eles se valeram disso. O Jorge Jesus não, porque foi o Jorge Jesus quem implantou isso. O Domi começa ali com um começo totalmente perdido, perdidaço, perdidaço. O Flamengo, num dos primeiros jogos do Domi, é um 3x0 com o Atlético Goianiense, que poderia ter sido 6x7. Assim, um troço bizarro. E o Rogério, ele entra num momento muito decisivo, né? Então, assim, tanto é que ele é eliminado da Libertadores sem perder, dois empates. E ele acaba sendo eliminado por São Paulo na Copa do Brasil, num jogo em que o Flamengo joga até bem e leva o gol lá naquela falha do Hugo e que mudou completamente. Então, acho que o Rogério tem esse ponto aí. Mas, sem dúvida nenhuma, o Renato foi quem melhor soube trazer para seu favor o modelo que foi vitorioso, que foi implantado pelo Jorge Jesus, né? Ele botou cada um para fazer aquilo que estava acostumado a fazer. O Bruno Henrique, por exemplo, joga com muito mais liberdade do que jogava com o Domi, por exemplo. O Gabigol com mais liberdade. O Everton Ribeiro voltou a crescer, sendo o cara que hora está na ponta, hora está no meio. Então, assim, ele foi o cara que melhor fez isso e os resultados estão aí. E dessas cinco vitórias, quatro são inquestionáveis, né? Inquestionáveis. A vitória contra o Bahia, contra o Defensa, contra o São Paulo e ontem contra o ABC são inquestionáveis. O primeiro jogo lá contra o Defensa é um resultado que a gente pode botar na conta da estrela do Renato Gaúcho. Muita gente diz que o Renato Gaúcho tem. O jogo lá da Argentina está na conta da estrela do Renato Gaúcho. O Flamengo era para ter perdido aquele jogo por 2x0, talvez, e ganhou por 1x0 num gol com desvio. O Flamengo era para ter perdido aquele jogo por 2x0. O momento que empezou a Riot invariado é conversation Quando o tipo. E aí